Olá, queridos. Eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu achei assim que tem muita seriedade. Ele fala algo que é muito sério. Eu queria compartilhar com vocês. Tive um sonho de arrebatamento, sanude, bem diferente dos sonhos que eu já tive. Eu estava orando, meia noite, e toda vez que eu oro eu peço para Deus me mostrar, me revelar sobre arrebatamento, para me despertar cada dia mais. E quando eu dormi, aí de repente eu vi o céu muito azul, um azul bem forte. E de repente eu ouvi uma voz, uma voz que falava para mim assim, Minha filha, é agora, vai ser agora. E na mesma hora eu não entendi o que eu estava falando. Então, irmãos, é basicamente... A parte mais que eu achei mais séria foi essa, né? Esse sonho está aqui no canal 2020, aconteceu o arrebatamento, os irmãos podem dar um pulinho lá. Então, o que a voz dizia era agora. Aí tem esse outro sonho que eu postei, tem, sei lá, uns dois dias, não dá mais tempo. Tem uns três dias que eu postei um sonho que eu mesma tive, que é o fim da espera chegou. Vocês estão percebendo, é tudo o mesmo tema, né? Teve um outro de uma criança que foi dito para ela, o sofrimento da minha noiva está no fim. Aí a gente vê também Jael dizendo aí que o Messias já chegou até lá, que eles até conhecem o Messias. Então, está tudo... Esse último não é sonho, né? É o que está acontecendo lá em Jael. Então, esses sonhos, eles estão batendo tudo com a mesma mensagem. Eu fico imaginando, né, queridos? Poder caminhar com Jesus lá no céu. Poder estar ao lado dele, ouvir as coisas que ele tem para falar para a gente. Poder passear pelos lugares mais lindos na companhia dele. Que delícia que vai ser. Queria finalizar com esse versículo aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essas coisas que nós estamos vivendo aqui agora, né? E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus. Nós estamos em Cristo Jesus. Palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 3, versos 13 e 14. Pois é, estamos avançando. Não dá mais tempo. É agora. O fim da espera chegou. O sofrimento da minha noiva está no fim. Maranata, que venha o grande rei. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.